E quão preservada está a língua vêneta no Vêneto? Para quem teve acompanhado o último vídeo, isso aqui faz parte do último vídeo que foi lançado no canal, depois, se você não assistiu o último, eu deixo aqui na tela, você volta também lá e assiste primeiro aquele, porque isso aqui é uma discussão a respeito de um artigo que eu escrevi aí no meu mestrado, sobre a vitalidade da língua vêneta, mas era um artigo que ele, obviamente, ele passava sobre a vitalidade da língua vêneta no Vêneto, mas discutia principalmente aqui, aqui no sul do Brasil e, portanto, você também pode ter uma ideia, uma breve noção de como está aí para você. A gente definiu primeiro alguns conceitos abordados pela própria Unesco, alguns critérios, eu vou recordar para vocês quais eram esses critérios aqui que a Unesco define, e ela diz, normalmente a língua passa a correr risco de extinção quando não cumpre um ou alguns dos critérios científicos a seguir, que era a transmissão da língua de uma geração para outra, número absoluto de falantes, porcentagem de falantes sobre a população total, uso da língua nas diversas esferas públicas e privadas, reação a novas mídias, existência de materiais didáticos e de aprendizagem de línguas, comportamentos e políticas linguísticas em nível institucional e governamental, uso e status oficial, atitude dos membros da comunidade em relação à sua própria língua, tipo e qualidade da documentação, bom, esse primeiro aqui é atitude de membros da comunidade em relação à sua própria língua, se a gente for pegar a maior parte dos que têm ascendência vêneta, é vergonhoso, as pessoas aldeiam praticamente a língua vêneta, falam que é dialeto, que deve esquecer e que tem que falar italiano, né? Então, vamos lá. Tendo em vista os critérios para se definir se uma língua está ameaçada de extinção, é possível observar que talvez a língua vêneta na região do Vêneto, e aí eu faço uma abordagem a respeito da região do Vêneto primeiro, tá? A língua lá na região do Vêneto, sendo identificada pela Unesco como língua vulnerável, ainda tem conseguido se preservar. Contudo, há ao menos uma explicação para isso, um entendimento plausível lá para a região do Vêneto, né? No território do Vêneto, o Vêneto é um idioma antigo, isso faz parte da memória das pessoas. O primeiro documento conhecido escrito em Vêneto se chama Enigma Veronese, que data, então, do período entre o final do século VIII e o começo do século IX, é bem antigo, tá? Vamos ver, no entanto, a língua vêneta já tinha ali a sua identificação clara, tá bom? Lá no século XIV, no século XIV, as pessoas já tinham essa identificação clara da língua vêneta, pois pode-se ver a crônica da guerra entre vênetos e genoveses, escrita em língua vêneta no ano de 1386 por Danieli de Quinaso. Claramente, a língua vêneta foi o principal idioma franco da República de Veneza até a sua queda em 1797. Então, destaco aqui algumas placas ali em língua vêneta, lá no Vêneto. Em vista disso, nota-se que ainda para esmagador a maioria da população vêneta existe um grande ressentimento político sobre o passado, um sentimento de injustiça por parte da Itália em relação aos vênetos, o que frequentemente põe em confronto o ser italiano com o ser vêneto. E a língua vêneta, para eles, parece ser a última base que sustenta, confirma e separa um vêneto do restante da Itália. Então, é um pensamento um pouco mais político também. Logo, é necessário refletir que os indivíduos da região do Vêneto, atual Itália, talvez sofram influência direta do meio onde estão inseridos. E este meio, no caso italiano, é o que parece não deixar com que a população vêneta esqueça do passado e que seja consciente sobre sua identidade, independente daquela italiana. Assim, é natural que a população da região do Vêneto cultue todos os pilares do que significa ser um verdadeiro vêneto, ainda que este seja um conceito extremamente discutível. Mas, mesmo assim, é certo que a língua vêneta figura como a base para todo e qualquer pilar identitário que possa existir, ou que ainda venha a existir com o tempo e seus rearranjos culturais. E aí também eu destaco algumas coisas, alguns movimentos lá no Vêneto, sempre escrito em Vêneto. E eu pontuo aqui algo importantíssimo, entretanto, se a organização Unesco apresenta claros critérios para se definir se uma língua está em extinção ou não, então talvez seja saudável que faça-se, sim, uma análise do estado vital da língua vêneta, também em Vento Gonçalves. E que futuramente esta análise possa ser feita em nível Brasil, ao menos nos estados do sul do país, onde o idioma ainda parece vigorar de modo natural em algumas localidades. Certamente esse trabalho, como falei para vocês, não se propõe fazer uma análise nacional, nem uma análise municipal, mas sim essa análise dentro do público, desse público aqui, que eu contemplei do curso de língua vêneta que foi feito para o projeto do mestrado. O que acontece? Eu vou destacar algumas coisas para vocês aqui. É imprescindível, eu coloco, que se estimule o debate em prol da regionalização dos dados, pois aqueles obtidos lá pela Unesco não estão claros sobre a localidade da coleta das informações, o que abre margem para que se acredite que a língua vêneta esteja em status de vulnerabilidade em todos os lugares do mundo, onde é falada, correndo o risco, o grande risco de se mascarar problemas locais, criando-se assim o estado de comodismo por ilusão, ou seja, as pessoas ficam achando que não, está bom, está bom, está bom, e na verdade está muito ruim, e aí ninguém faz nada. Mas sim, certamente isso aqui foi lá na região do Vêneto, eu falei com eles lá, sim, é uma pesquisa que foi feita para a região do Vêneto. Por fim, antes mesmo de uma análise oficial sobre o estado vital do idioma no Brasil, bastaria que cada indivíduo, até ressalto aqui, pertencente a uma família de origem vêneta, agisse de modo proativo e se questionasse como está a língua vêneta em seu âmbito familiar, e principalmente como está a língua vêneta em sua própria boca. Ela simplesmente não está, então quem sabe a situação não seja tão confortável. Sim, o idioma ainda está com o indivíduo, mas quanto aos primos, irmãos, filhos, crianças, pequenas, vizinhos, escola, banco, shopping, igreja, universidade, supermercado, prefeitura, mídia. Por fim, qual é a consciência que as pessoas têm dela em território brasileiro de colonização vêneta? Isso é muito importante que nós tenhamos consciência também, não simplesmente falar, porque muitas pessoas em cidades pequenas falam, mas acreditam que é italiano. Então qual é a consciência cultural e histórica que elas têm? Qual é a consciência que elas vão ter de preservar aquilo? É muito difícil porque elas não conhecem muita coisa a respeito daquilo também. Vamos lá, depois eu destaco aqui a metodologia, talvez não seja tão importante e relevante, vocês vão ter, tem um artigo público aí para vocês lerem também. Ok, ok. Vamos lá para os resultados, resultados e discussões. Aqui a gente começa a chegar também um pouco sobre os dados brasileiros, pelo menos aqueles que foram feitos dentro do meu micropúblico, tá bom? Mas que pode, como eu falei para vocês, pelo menos dar um pouco da visão de como a coisa está aqui na Serra Gaúcha. Bom, após a aplicação dos questionários e tudo mais ali, os dados obtidos servem de base para que se possa averiguar em que estado se encontra a identidade. Olha só, a identidade é a língua vêneta, não só língua, na realidade de alguns dos alunos que participaram do curso, tá? O que inevitavelmente afeta também o modo em que realizam seu trabalho ali no setor de turismo e cultura do município, que era basicamente focado nesse público, mas não só esses participaram. Porque são áreas ali, digamos, estratégicas, culturais ali dentro do município. Portanto, os dados a seguir foram extraídos, enfim, dos respondentes. Bom, vamos lá para os dados. Faixa etária dos respondentes aqui. Nós temos, na faixa etária dos 20 anos, 45,45% dos respondentes, a maioria deles, na faixa dos 20 anos. Depois, 27,27% na faixa dos 30 e 27,27% na faixa dos 50 e 60 anos. Aí, depois, lá, sexo. Nós temos feminino, a maioria, 81,82%, masculino, 18,18% dos respondentes. Bem, vamos aqui, ó. Conhecimento dos respondentes sobre o termo língua vêneta. 81,82% dos respondentes responderam que não conheciam esse termo língua vêneta. E 18,18% dos respondentes disseram que conheciam o termo língua vêneta. E eu coloco aqui, né? A maioria dos respondentes não sabiam nem sequer o nome da língua. Inicialmente, é inegável que se impõe uma clara falta de conhecimento a respeito não somente acerca do nome da língua, o que já é preocupante, mas que muito provavelmente se está diante da falta de compreensão também de todo o contexto histórico da imigração e dos vênetos. Em seguida, após se ter certeza de que o nome do povo vêneto não está ligado ao termo que se refere ao idioma vêneto para os respondentes, o que possivelmente dificulta a ligação com a terra natal dos imigrantes e, portanto, possivelmente também dificulte a preservação da identidade vêneta. Então surge aí a próxima figura que confronta a questão língua ou dialeto do italiano. Essa foi outra pergunta que eu fiz, né? O que era o idioma para os respondentes? 63,64% disseram que era dialeto do italiano. 36,36% disseram que era uma língua. E aí eu também pontuo aqui. Talvez, né, essa aqui, a figura, essa figura aqui, a resposta é a resposta para alguns dos questionamentos já feitos nesse trabalho. Isto é, se se ouse imaginar que os dados obtidos aí desses respondentes do curso possam refletir também aquilo que pensavam, né, todos, enfim. Então se poderia imaginar que a grande maioria dos alunos nem sequer reconheciam aquilo que estava sendo ensinado como uma língua, mas que imaginavam ser uma corrupção do idioma italiano, aquele oficializado pelo Estado da Itália com base no toscano florentino. Por conseguinte, é impossível não se questionar se talvez os dados obtidos também não refletem o juízo dos cidadãos de Bento Gonçalves a respeito do tema. E por fim, o que nos diriam os dados acerca da Serra Gaúcha inteira? É algo muito preocupante. No entanto, é válido que se observe essas postas obtidas, as perguntas abertas também. Foram feitas perguntas abertas. Olha só, ao questionar os alunos se já sabiam falar algo de língua vêneta anteriormente ao curso, apenas dois alunos responderam que sim, sendo que um deles destacou que muito pouco. Logo se conclui que a maioria dos respondentes, os outros alunos ali restantes, né, assumiram não serem falantes do idioma. É interessante que se traga algumas das respostas na íntegra. Como não entendia nada sobre a língua, tudo foi um aprendizado. Não, nenhuma noção. Não, eu apenas entendia poucas coisas, compreendi algumas coisas, mas não sabia formar frases e falar. E ouvi meus nonos e pais, porém não consigo manter uma conversa, embora compreenda. Meus pais não permitiam que falássemos a língua vêneta. Apesar de a grande maioria não ser versada em língua vêneta, será que seria mais fácil, então eu questiono de se manter qualquer resquício de identidade, caso se encontrasse alguma referência do termo vêneto no meio popular, como por exemplo no nome da língua? Me parece um pouco lógico, mas algumas pessoas acham que não. Para isso, é importante que se analise a próxima figura que eu coloco ali, que pode revelar por meio do termo que se utiliza para reconhecer a língua vêneta, qual seria a referência considerada pelos participantes. E a pergunta foi, como chamavam a língua os respondentes? Então nós temos 63,64% a chamam de dialeto do italiano e 36,36% taliano. Daí eu destaco, absolutamente nenhum respondente conhecia a língua vêneta pelo seu nome. Ou seja, por aquele que traz consigo o termo que explicita e liga a origem dos imigrantes vênetos à terra natal, a atual região do vêneto. Ao invés disso, nota-se confusão a respeito do tema. A totalidade dos respondentes praticamente se dividia entre chamar a língua de seus ancestrais de dialeto do italiano e talian. Por consequência, eu analiso aqui, não se pode deixar de refletir que na verdade aquilo que parece ser dois termos distintos, provavelmente seja apenas um. Uma totalidade que acreditava que a língua vêneta era uma corrupção da língua italiana, portanto um dialeto do italiano, que o termo talian, o qual em vêneto significa italiano, apenas parece reforçar este pensamento e serve como uma ponte para ligar o descendente somente com a Itália e nunca com o vêneto. A região dos imigrantes em questão, né? O vêneto. Assim sendo, se os termos utilizados somente fazem conexão com a Itália, se está indicando que o que se deve preservar de fato é a cultura e a língua italiana, algo que talvez seja demasiadamente subjetivo. De modo simples, a palavra preservar e língua italiana, na realidade de cultura de língua vêneta, não encontra um espaço na mesma linha, pois os imigrantes jamais a falaram e, portanto, não se está preservando nada, apenas aprendendo um outro idioma estrangeiro como o inglês ou espanhol. Olha só, pessoal, este vídeo está ficando meio comprido, eu vou deixar também para finalizar no próximo vídeo. Então, a gente se encontra no próximo vídeo, espero que você tenha gostado, comente aí neste vídeo o que você achou, então, do artigo até agora e eu conto com a sua colaboração, seu comentário é muito importante. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.